E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo no canal. E galera, é o seguinte, hoje é o primeiro vídeo de uma possível série, sim, possível, ela vai depender muito de vocês. Então mano, deixa o like aí no começo do vídeo e fica ligado que daqui a pouco eu vou falar como você pode fazer pra me ajudar e claro, você vai aparecer aqui se isso acontecer. E como o título do vídeo já tá entregando, hoje eu vou falar de inimigos que viraram amigos ou inimigos que te ajudaram em algum momento do game. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Lembrando, hein? Like no início, se inscreve se for novato e bora lá. E vamos começar com o clássico Metal Slug. Velho, esse jogo é muito foda, se você tem mais de 20 anos, você tem que ter jogado. Se você não jogou, meu amigo, eu acredito que a sua infância não foi tão boa. Agora vamos falar do jogo, que é o Metal Slug X. Ele tem uma historinha bem simples, onde você tem uma missão, tem que cumprir e soldados vão tentar te impedir a qualquer custo. Tanto que em um momento do jogo, eles terão uma ajuda de extraterrestres pra tentar te barrar. Só que essa parceria de ETs e soldados pra tentar te impedir, não vai muito longe. No final do game, olha só o que acontece. Como vocês viram, os ETs voltaram contra o exército, matando soldados e abduzindo o capitão. E como é de se esperar, você vai ter que enfrentar essa ameaça sozinho. Ou não tão sozinho assim. Os soldados que antes queriam matar você, vão começar a te ajudar. E mano, isso é genial, velho. Foi muito foda. O jogo Metal Gear Solid V The Phantom Pain tem um método pra lá de estranho pra fazer o inimigo ir para o seu lado. E mano, vindo do Kojima, se não fosse estranho, aí que era estranho. Eu não sei se vocês entenderam, mas... vamos lá. Toda vez que você derrubar um inimigo, você pode estar indo até ele e soltando um balão no mesmo. Sim, você mete um balão no cara e ele sai flutuando. Pra onde ele vai? Para a sua base. Você pode colocar ele em um cargo lá, e todas as vezes que você for dar um peão na base, você pode encontrá-lo trabalhando. Um outro bom exemplo de inimigos que viraram amigos está em Watch Dogs 1. Clara e Aiden são amigos e eles se ajudam durante a campanha do jogo. Mas... a Clara, que é a hacker, só ajuda ele porque ela tem a consciência pesada. Em um passado, ela foi contratada pra fazer um trampo contra o Aiden. E isso acabou resultando em uma morte de um ente querido dele. Então, tudo que ela faz hoje pra ajudar ele, é porque no passado, ela já foi uma inimiga. E claro, ela não queria que aquilo tivesse acontecido com o Aiden. Todo mundo que jogou sabe que ele é atormentado por causa dessa perda. Só que pra parada fica bem interessante. Claro, em um momento da trama, o Aiden vai descobrir a verdadeira intenção da Clara. E por que ela estava ajudando ele. Se liga. Quem é, Clara? Ele parece conhecer você. Jesus Paz. Eu não sei. Vou iniciar. Não. Não foi muito difícil encontrá-los. Dois homens. Um é hacker, um outro é mercenário. É tudo o que eu sei. Nunca ouvi falar deles. Eu posso explicar. Eu queria te dizer... Bom trabalho. Os nomes. Planeta feridos. Quando isso passou a te preocupar? Espero que satisfatoriamente. Aiden Brinks e Aiden Mears. Aiden. Tem alguém batendo. Clara. Aiden, ele tá tentando apagar tudo. Vamos ter que impedi-lo logo. Aiden, anda. É, meus amigos. Que situação embaraçosa. E a princípio, o Aiden ficou até puto com ela. Mas depois, eles se acertaram. Sinto muito. Sai da minha frente. No jogo Fallout 4, existe uma habilidade que te permite amedrontar os seus inimigos. E caso você dê uns upgrades nessa habilidade e ela chegue no máximo, além de você amedrontar os caras, pode fazer com que eles te ajudem. É isso mesmo. Você vai trazer os inimigos pro seu lado e eles vão matar os caras que antes eram amigos deles. Você entendeu. No Shadow of Mordor, existe uma habilidade bem parecida com a que eu acabei de citar no Fallout 4. Só que aqui, você pega o cara e entra na mente dele, literalmente. Depois disso, ele vai ficar do seu lado, te ajudando. E não podemos esquecer de Horizon Zero Dawn, onde você pode estar convertendo máquinas inimigas pra que elas fiquem do seu lado e até te ajudem em batalhas. Isso é muito foda. Agora, Mortal Kombat 10 e os inimigos Scorpion e Sub-Zero. A princípio, todos achavam que o vilão da história era o Scorpion. Mas no decorrer dos jogos, fomos descobrindo quem era o verdadeiro vilão. Vilão entre aspas. Sub-Zero matou a família do Scorpion, então essa briga começou. Scorpion queria a cabeça de Sub-Zero a todo custo, como todo mundo já sabe. Enfim, no MK9, ele conseguiu matar o Sub-Zero. Mas o que ninguém contava era que a história teria mais uma reviravolta no Mortal Kombat 10. Scorpion descobre que Quan Chi manipulou a sua memória para que ele pensasse que fosse o Sub-Zero que havia matado a sua família. Depois que o Scorpion descobre que foi o Quan Chi que fez essa bagunça toda, ele e o Sub-Zero colocam um fim nessa briga que durou tanto tempo e tantos jogos. Hora do pagamento. Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido. Hanzo Hasashi está vivo. Ele é o seu espectro, Scorpion. Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu. Nós respeitamos o acordo. O texto, mas não o espírito. Você não tem direito a nada. Eu matei seu irmão, porque eu pensei que ele... Quan Chi é responsável pela morte de Bi-Han. E claro, depois que ele cessou a briga com o Sub-Zero, logicamente que ele iria se vingar do Quan Chi. E foi isso que ele fez. No MK10, todo mundo sabe que ele mata o Quan Chi. Vem daqui! Não! Ah, foi tudo tão corrido que eu já ia me esquecendo de me apresentar. Meu nome é Amanda e eu sou a namorada do Daniel. Algumas pessoas já me conhecem e sabem que eu tenho um canal junto com ele aqui no YouTube. O link está na descrição para quem quiser ver. E se o Daniel for bonzinho, ele vai colocar o meu Instagram aqui. Tchau! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da participação da Amanda. Aliás, o canal dela está na descrição desse vídeo ou no card aqui em cima. É isso aí. Me sigam nas redes sociais para que você possa trocar uma ideia comigo e dar ideias para novos vídeos futuros, beleza? Então, estou te esperando lá. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até a próxima! Fiquem com Deus!